Toda a minha vida esperei Para o teu amor encontrar Todo o meu melhor desejo Para poder a te entregar Foi Deus que abençoou A existência do nosso amor E se preciso for pra você acreditar A este mundo inteiro eu vou gritar Que eu te amo Preciso dizer que eu te amo Não dá pra esconder O meu amor é só Deus Isto jamais vai mudar Meu coração prometeu Que pra sempre vai te amar Tudo que eu pedi para Deus Vejo em ti se realizar Tenho um amor que é só o meu É difícil de acreditar Foi Deus que abençoou A existência do nosso amor E se preciso for pra você acreditar A este mundo inteiro eu vou gritar Eu te amo Eu preciso dizer Eu te amo Não dá pra esconder O meu amor é só Deus Isto jamais vai mudar Meu coração prometeu Que pra sempre vai te amar Não importa quanto tempo vai passar Você deve sempre lembrar Eu que me amo Eu que me amo Te amo Preciso dizer Eu te amo Não dá pra esconder O meu amor é só Deus Isto jamais vai mudar Isto jamais vai mudar Isto jamais vai mudar Teu coração prometeu E pra sempre vai te amar Aí está Aí está a minha felicidade Aí está a minha razão de viver Porque não existe nada melhor no mundo Do que amar os céus